Galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, galera, acabei encontrando uma basezinha bem grandinha aqui, né, tropa? Eu tenho bastante loot de raio, né, galera? Apesar de eu tô sem paciência pra poder esperar virar a trade zone lá, né, tropa? Pode ser que eu nem ache na primeira sala que eu fizer ali a dinamite ou C4. E eu não vou esperar não, galera. Amanhã, quando esses caras aqui acordarem, vai acordar na praia. Eu vou raidar na bomba, ó, ele base de steel, bem. Ó, bamba! Eu já falei, galera. Quando o alfa tá no servidor, não existe base segura. Não adianta. E não adianta me raidar também, que o meu loot tá todo guardado, tudo travado nas contas que eu tenho. Ah, bamba! Ou tá escondido em outra base que eu não mostro no vídeo, alguma coisa assim. E, simplesmente, quem me raidar vai tomar o famoso prejuízo, tropa. Não vai levar loot nenhum. Não sei o que eu vou quitar do servidor, esse tipo de coisa, né, galera. Aí eu faço a doação do loot. Aí é o único jeito de alguém pegar loot meu, galera. Tirando isso, esquece. Ninguém consegue pegar loot do alfa. O máximo que você vai conseguir fazer é perder loot, bem. Ainda mais se for raidar online, né, tropa? Aí você perde loot de 100 dó, bem. O alfa não tem dó de pegar loot dos platinos, né, tropa? Porque já sabe, o alfa é muito bom, bem. O alfa sabe jogar muito bem, platinos. É solo versus duo, solo versus squire, solo versus clã. Solo versus boot, platin. Solo versus hack, bem. Bom, galera, loot de raider aqui não falta, tropa. Tem muita pólvora na base. Muita pólvora na base, galera. Então eu vou abrindo essa base no meio aqui, né. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. É uma base parede dupla. E agora aqui. Bom, não sei. Bom, acho que eu vou ter raidar mais esse roof aqui, tropa. Não vai ter jeito, não. Não dá pra colocar bomba, galera. Olha que merda. Onde que vamos arrumar isso, bem? Boa, cacaero. Vamos, minha filha. Arruma essas nossas de bug. Ah, morri na bomba aqui agora. Ué, eu não morri não, né? Oxi, oxi. Ai, caramba. Tem a parede de steel ali, tropa, ó. Tem a porta de ferro e depois tem a parede de steel. Galera, mas é o seguinte. Eu vou raidar essa base, tropa. Agora eu fiquei com raiva. Eu vou raidar essa base, tropa. Essa base é muito grande pra não ter loot. Vai ter loot bom nessa base aqui, viu? Vou colocar mais 10 bombas aqui só pra me dar uma olhadinha. Ah, bamba! É, para aí. Porta de ferro. Tem forja queimando aí dentro, ó. É, tem três forjas queimando. Deve ter ferro queimando, né? Tá, galera. Mas é o seguinte aqui agora. E essa porta aqui? Onde que ela vai, será? Tá, galera. Essa parede de ferro, ó. Vocês têm uma noção, tropa. Quanto é legal você chegar na base e olhar. Abrando! Sempre olhar a base inteira, tropa. Para depois você fazer as contas de quanto você vai gastar de raiva. Só quebrar aquela porta ali rapidinho. Ó, galera. Vocês têm uma noção. Vocês estão vendo que tem uma parede de ferro. E atrás dessa parede de ferro tem uma parede de steel. Certo? Só que essa parede de ferro, que é da parede dupla. Ela tá colocada em cima de uma fundação de pedra. A fundação de pedra é 40 bomba oil pra você raidar. Se você raidar a fundação de pedra aqui. Tudo que tiver em cima dela vai cair. Ou seja, essa parede de ferro vai cair. Pra você raidar uma parede de ferro é 100 bomba a óleo. Só que pra você raidar a fundação é 40. Então, galera. Eu vou conseguir raidar uma parede de ferro com 40 bomba a óleo. Na porta de steel é 200 bomba a óleo. Ou seja, eu vou gastar 240 bomba a óleo, tropa. Pra poder raidar uma base desse tamanho. Uma base de steel que com certeza vai ter loot aqui dentro, né? Pelo menos eu espero, né, tropa. Bom, eu esperei amanhecer, galera. Pra ir lá na base buscar o resto das bombas. Vou trazendo de pouquinho em pouquinho também, né, galera. Tem uma cama ali. Então eu vou ficar teletransportando. Não vou colocar tudo de uma vez não, né, Ben. Porque senão eu vou acabar me lascando, né, tropa. Vou colocar na porta de ferro que vai dar dano, mano. Colocar a bomba na porta de ferro vai dar dano na fundação de qualquer jeito, né, tropa. Ai, caramba. Esqueci que daí só dá dano nenhuma, né, galera. Bom, mas a parede está de steel. Eu vou raidar a porta, vai dar na mesma. Aqui, ó. Ele é 100 bomba óleo na fundação, 40. Vou gastar 30 pra pegar, pra raidar a porta e já vai dar dano. Essas 30 já vai dar dano na fundação, vai dar na mesma. Então de todo jeito aqui, galera. Vai ficar bem baratinho pra poder raidar, né. Pólvora aqui não falta, né, Ben. Loot de raid não falta, tropa. Bom, e agora eu vou pegar os deles, esses platinhos, né, tropa. Já vou mandar lá na empresa, já mete bar nesses platinhos aí, Ben. Aí já vou mostrar pra ele, provar, né, que os caras usam o hack naquele vídeo. E aí já vão tomar o famoso na conta principal, pro HCB, né, Ben. Pra aprender, Ben. Aprender, pra jogar sério, pra gente. Já aprende a jogar, treina. Não é difícil, não. Tem gente que pensa que é difícil, galera. É tão fácil, tropa. É tão fácil você aprender a trocar um PVP no Leste. É tão fácil você aprender a jogar certinho, jogar, sabe. Já aceita perder, platinho, só aceita. Você é ruim, platinho, né. Aceita, fala assim, ó. Eu sou ruim, platinho, pelo amor de Deus, eu aceito. Eu assumo que eu sou ruim. Não vou usar hack, não, porque eu já sei que eu sou ruim. E aí você treina, platinho. Vai treinar, fica melhorzinho. Até um dia você ficar pro play. Ou. Pro bem, né, Ben. Ah, vamos. Quebrou? Quebrou a fundação, boa. Vamos aqui quebrar a parede, ó. Aí, tá vendo, galera, que eu falei pra vocês, ó. Quebrei a fundação de pedra, a parede de ferro que tava em cima, quebrou junto. E a parede de ferro é sem bomba óleo pra você raidar. E aqui eu quebrei ela com 40 bomba óleo. E agora eu vou raidar a parede da frente. Ah, não, mas ela tá nova, né. A outra parede. Achei que era a mesma. Então, vambora. Vamos buscar mais bomba rapidinho. E aí a gente já porta aqui. Eu vou ter que levar esse bicho na troca, na mão. Já volto com a bomba óleo. Beleza, eu acho que nós já abordando aqui, Ben. E agora, se não me engano, vai mais sem, né, troco? Mais sem bomba óleo na parede de ferro. Essa outra parede da frente... Essa outra fundação aqui, ó. De pedra da frente. Eu acho que ela vai raidar junto. Porque a bomba óleo dá muito dano, né, troco? Dá dano longe. Já consigo colocar a bomba aqui. Porque essa era bom, hein, galera. Porque daí já pegava na outra fundação aqui também, ó. É, não vai dar não, hein. E aí, qualquer lugar que eu for colocar aqui, eu vou morrer na bomba óleo. Se eu conseguir colocar as 20 e morrer depois, pra mim tanto faz. Daí também está até melhor, na verdade. Ah, que tal. Vou colocar só 10. Estou com tempo de cama. Oxi. Ah, galera, eu fiquei com 30 segundos esperando nascer. E aí, quando nasci, que foi mostrar o dano das bombas? Eu não entendi essa, não. É o Lash Day Bugs of Hackers. Ei, Prashinovski, agora você vai tomar o famoso, Ben. É aprender a jogar com o hack, Prashinovski. E é o segundo servidor que eu vejo esse cara aí, galera. Esbootizão. É ele e mais dois. E é mais dois, é eles e mais dois que vai tomar o famoso agora. Ó, quebrou, eu consegui colocar, ó. Acho que vai dar dano na criação. Acho que vai dar dano nesse aqui. Quebrou, boa, quebrou. Olha, ó, tá vendo? Quebrou a outra parede de ferro também, ó. Beleza? Vamos colocar a bomba aqui. Eu acho que aqui a bomba vai pegar o dano, tropa. Capaz de eu morrer na bomba bem aqui, ó. Ficou mesmo, ó. Olha o negócio do meio aqui, ó. É o raio da bomba. Como que eu já nasci aqui na base, né, tropa? Pegar as outras bombas, senão eu ia ficar com tempo para dar liberação. Ou então eu pular da torre lá, alguma coisa assim, né. Fica 40 segundos esperando. Belezura. Que isso, tropa? Tá muito bugado esse leste. Ó, daquela hora que eu coloquei a bomba, fui na base, peguei mais bombas, dei liberação, voltei. Deu um tempinho aí que foi aparecer o dano das bombas. Isso é ruim, galera, quando acontece esses bugs aí, ó. Porque geralmente quando acontece esses bugs, é porque as bombas falham. E essas bombas falhando, tropa, aí complica, né. Minhas bombas já estão contadas. Tem muito luxo, né, tropa? Só que jogar a luz de fora aí é outros 500. Aí já é outra conversa, bem. Vou lembrando vocês também, galera. Para quem não é inscrito no canal, tá? Já se não tem também, deixa o seu like no vídeo. Belezura. E agora quebrou outra daqui, ó. Boa, agora ficou melhorzinho. É, eu acho que agora vai ir mais 40 bombas. Olha, já vou vim direto com as 40 logo. Vou vim de bicicleta, né, tropa? Porque senão vai demorar demais até trazer tudo isso daqui. Ficar trazendo de 20 em 20. Será que dá mais duas viagens só, né? É, os caras no repórter até agora não mudou ninguém. Então, mesmo, os mesmos caras. Beleza, tropa? Já voltei aqui, né, bem. Trouxe umas bombas óleos. Vamos ver se a gente consegue terminar de raidar agora. Eu já vim aqui antes, galera. Coloquei mais um pouquinho. Deixei faltando pouca bomba óle agora. Só um, na verdade, né? Beleza. Na verdade, eu tava esperando que tava anoitecendo, galera. Eu ia esperar amanhecer. Eu pensei bem, falei, ah, vou esperar amanhecer não. Os caras ficam online aí, tropa. E depois eu não consigo raidar mais. Os caras recuperam a base, aí já era. E onde tá de ferro, vai acabar o pano, né? Ó, mais carvão. Agora eu vou raidar essa porta de steel. E assim, ó... Vixe, mais duas portas de steel, tropa. Carambola. Mais 400 bomba óleos, galera. 400 bomba óleos ainda, tropa. Vou usar aqui. E eu vou raidar. E eu vou raidar, galera. 400 bomba óleos. Mais duas portas de steel. Até aí, parte 2. Valeu e fui! Valeu e fui!